Fala rapaziada, tudo bom? Então, como eu falei, vendeu rápido e já comprei de novo, não tem segredo Semana passada, como vocês sabem, eu comprei o Draft, que era aquele chope de vinho, o vinho gasificado Comprei 3 pacotinhos do de vinho e comprei um de cada, desse aqui, um de cada, beleza? E hoje, rapaziada, chegou pra mim, tipo assim, eu comprei ontem, eu divulguei e vendeu tudo muito rápido, entendeu? Vendeu muito rápido, rapaziada Acabou que no domingo eu nem tinha mais, vocês tem noção, chegou acho que quinta, quarta-feira, no domingo não tinha E eu achei que ia demorar porque eu tô vendendo um chopezinho daquele a 10 reais, beleza? Eu não sei quanto que tá na sua região, porém aqui no Espírito Santo eu pago 6,80, entendeu? É, fui atender um cliente ali, rapaziada, então assim, tem estado que eu já vi o pessoal vendendo isso a 7 reais Então, é, no meu estado aqui isso é bem caro ainda porque é algo novo, entendeu? Não é todo fornecedor, eu só tenho um fornecedor de todos que eu tenho que vende isso Então, é, não tem muita opção pra onde a gente correr E até no supermercado aqui é caro Então, é, eu consegui, tô pagando 6,80, vendo a 10, ganho 3,20, tá bom? Eu acho que pra uma bebida desse estilo, porque eu tenho aquele chope da cerveja... Ea, Vascaeiro, bom? Aquele chope artesanal da cerveja colorado, ápia, eu pago 9,50, eu vendo a 12, ninguém reclama Então a margem tá dentro, tá bacana É, eu já tirei dois ali, porque eu fiz uma entrega pra menina Eu entrego, rapaziada, se você é aqui do estado Do estado não, né, tá região aqui de Cariacica Tá vendo o vídeo, quer experimentar Acima de 20 reais, dependendo aqui do local É, 3 reais a taxa de entrega A gente leva pra você, beleza? É, a menina pediu duas garrafinhas, eu postei no Instagram, ela viu Ela entrou em contato comigo e... Pegou duas garrafinhas, eu aproveitei que eu tava indo pra lá e levei pra ela Então, me segue no Instagram Eu postei isso lá, bem antes de postar isso Eu tô postando esse vídeo à noite aqui E eu postei isso lá de manhã, porque chegou bem cedo pra mim Então, me segue lá no Instagram, beleza? É, esse chope, rapaziada Cara, ele tá... Ele é sensacional, eu cheguei a experimentar É muito bom mesmo Então, recomendo vocês terem aí no seu comércio Eu tenho estado que esse aqui já é febre Aqui tá entrando agora Então, eu acho que vai dar muito certo, beleza? Vídeo curto Só pra mostrar pra vocês mesmo É, que quando o produto vende rápido Eu compro e não tem segredo É, é... Procurem sempre ter uma parada diferente na sua distribuidora O que o pessoal não tem Eu tenho certeza Quase ninguém tem isso, beleza? Então, é... Era só isso que eu tinha pra mostrar pra vocês Comprei 10 caixinhas Paguei nesse valor Vendo nesse valor, beleza? É, comprei à vista, tá, rapaziada? No dinheiro O cara trouxe pra mim Eu paguei 408 reais 10 caixas, beleza? Já botei uma pra gelar Vendi duas E vamos que vamos É, rapaziada Se quiser me seguir no Instagram Último link da descrição Primeiro link Aquela maquineta De passar cartão de crédito, beleza? 50% de desconto Aplicativo Taxas, é... As melhores taxas É... E o dinheiro fica disponível na hora, rapaziada Pra você tá utilizando e comprando mercadoria, beleza? Então, vamos que vamos Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui